Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal! Eu sou a Laís Kekdesign e hoje eu trouxe esse bolinho super simples pra vocês, um bolo masculino, bem facinho de fazer, então se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Eu já passei a nossa pré-cobertura aqui no bolo, pra não sair os farelinhos, eu gosto de fazer, e aqui eu já tenho o meu chantilly hidratado, tá? Coloquei na minha manga de confeitar e a gente vai passar por todo o nosso bolo. É legal vocês fazerem essa parte sem deixar nenhum espacinho, pra que não haja bolhas na hora do alisamento, tá? Mas também se acontecer, dá pra gente arrumar. Aqui eu vou utilizar uma espátula, mas vocês podem utilizar uma faca de pão, uma espátula que vocês já estejam acostumados aí, o que for mais fácil. Aqui eu já começo sempre pela parte de cima, que eu prefiro, aliso a parte de cima e depois eu venho pras laterais. Aonde não tem chantilly, a gente coloca mais um pouquinho. E agora eu vou, com a placa alisadora, passar nas laterais. As bordinhas de fora pra dentro, a gente vem alisando, tira o excesso. Uma dica que eu vou dar pra vocês, se vocês quiserem um alisamento perfeito aqui em cima, a cada tirada da beirada, que vocês forem tirar o chantilly aqui na espátula, sempre limpa ela com um paninho pra vir novamente. Eu não fiz isso nessa vez, porque eu vou fazer a textura aqui nesse meu bolo. Então eu não preciso dele 100% liso, tá bom? Prontinho. Ele está alisado. Agora a gente vai pegar esse triângulo com texturas, que eu tenho aqui. É baratinho de comprar também. Em qualquer lojinha de confeitaria vocês encontram, tá? Então eu vou fazer a textura como se fosse aquela do pincel que a gente vê as ondas, só que com os dentinhos da minha textura. Então eu venho aqui, coloco força na parte de baixo, vocês estão vendo? Pressionou mais embaixo, não em cima. Eu coloco ele com a forcinha aqui na parte de baixo. E agora dessa mesma posição, colocando a força na parte de baixo da minha espátula, a gente vai subindo e fazendo esse movimento das ondas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só limpar aqui. Fiz aqui embaixo. Com a mesma força de baixo, a gente vai subindo e dando as ondas. Dessa forma. Olha como já dá uma textura bem legal. Não tem a espátula, o pincel também serve. Qualquer pincel. Com cerdas de silicone, com cerdas de nylon, o que vocês tiverem aí. Quem me conhece sabe que os meus bonos eu gosto de dar um detalhe na parte de cima com o garfo. Então é ele que eu vou utilizar aqui. Então a bundinha do meu garfinho, eu venho sempre de fora e vou indo pra dentro fazendo um espiral. Vamos limpar o nosso prato pra gente colocar o topper. E assim ficou o nosso bolinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam que me ajuda muito saber como vocês estão lidando aí com os nossos vídeos, se estão gostando dos conteúdos. Se tiverem algum vídeo aí que vocês queiram que a gente traga pra vocês, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Eu adoro quando vocês deixam um carinho pra mim aqui embaixo. Também se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra receber tudo em primeira mão. E se não segue a gente lá no Instagram, corre pra lá. Eu te espero. Arroba Laís Cake Design. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.